Então, a gente quer dizer para vocês também que aqui no projeto existe a preocupação de acessibilidade. O que significa isso? Nós queremos que o projeto consiga atingir todas as pessoas. Então, para as pessoas surdas, nós temos tradução de libras. Os dois filmes que vocês vão assistir, aqui no cantinho da tela, vai estar o tradutor em libras, que vai estar traduzindo o filme. Para as pessoas cegas ou com baixa visão, nós temos um equipamento aqui de audiodescrição.